Queridos amigos e irmãos, estamos vendo como a paróquia foi se estruturando desde o começo da Igreja até o Conselho Vaticano II. E hoje vamos ver como do Conselho, se a Igreja deu passos para chegar a esta conversão pastoral da paróquia da Igreja. O Conselho Vaticano II não tem um documento ou um estudo específico sobre a paróquia. Contudo, apresenta uma chave de leitura muito importante. A Igreja particular. A Igreja de Cristo está presente na Igreja particular. A paróquia, porém, não é a Igreja particular no sentido estreito, pois ela está em rede, isto é, em comunhão com as demais paróquias que formam a Diocese, que é a Igreja particular. Para o Conselho Vaticano II, portanto, a paróquia só pode ser compreendida a partir da Diocese. Podemos dizer que ela é uma célula da Diocese. Se a Igreja particular é como porção do povo de Deus, a paróquia, entretanto, é entendida como uma parte da Igreja particular da Diocese. O Conselho reflete sobre a Igreja particular partindo da Eucaristia e insiste no valor da Igreja reunida em Assembleia Eucarística. Ela é fonte e cume de toda a vida cristã, onde se realiza a unidade do povo de Deus. A comunidade se expressará na comunhão dos seus membros entre si, com as outras comunidades e com toda a Diocese reunida em torno do seu bispo. Assim, a Igreja, que prolonga a missão de Jesus, deve ser compreendida primariamente como comunhão, pois sua raiz última é o mistério insondável do Pai, que por Cristo e no Espírito quer que todos os homens e todas as mulheres participem de sua vida de infinita e eterna comunhão, na liberdade e no amor, vivendo como filhos e filhas na fraternidade. O Conselho Vaticano II permitiu também alargar a compreensão da missão da Igreja no mundo. Integrando parágrafos da Constituição dogmática Lumen Gentium com os textos da Constituição pastoral Gaudium et Spes, foi possível realizar uma síntese que refletiu a visão da Igreja sobre si mesma e sobre a sua relação com o mundo. A Gaudium et Spes indica que o mundo é o lugar dos discípulos que o Cristo convocou para formarem na Igreja. Deriva dessa autocompreensão o sentido mais comunitário e missionário da paróquia. O decreto sobre o apostolado dos leigos enfatizou o caráter comunitário da vida cristã. A paróquia apresenta um exemplo luminoso do apostolado comunitário, congregando num todo as diversas diferenças humanas que encontra e inserindo-as na universalidade da Igreja. Insiste-se que a comunidade paroquial tenha maior abertura e deixe de ser autoreferencial. Na década de 60 ocorreram sérias mudanças no contexto latino-americano. Os regimes militares, a violação dos direitos humanos, o ex-autor rural, o surgimento da consciência das causas do empobrecimento da população, as questões ideológicas e o aumento da violência determinaram um novo cenário social, econômico, político e cultural que afetou a população. A atuação das comunidades paroquiais não ficou alheia aos novos desafios. Na segunda Assembleia Geral do Episcopado Latino-Americano, que aconteceu em Medellín em 1968, os bispos propuseram uma revisão da pastoral de conservação nas paróquias, sustentada na sacramentalização e na fraca evangelização. Em meio aos conflitos daquele momento histórico, a igreja na América Latina reforçou o seu compromisso com a justiça e a verdade. Medellín sugeriu a formação de comunidades eclesiais nas paróquias, as quais deveriam se basear na palavra de Deus, de modo que seus membros tivessem sentimento de pertença e pudessem viver a solidariedade entre si. Insistia-se na vivência comunitária e litúrgica da fé, especialmente na celebração da Eucaristia. E destacou-se que a vida em comunidade supõe um objetivo comum, alcançar a salvação mediante a vivência de fé e de amor. Para a formação e a expansão das comunidades, se sugeriu a instituição do diaconato permanente, conforme tinha sido indicado pelo Conselho Vaticano II. Os bispos, em 1979, no documento final de Puebla, afirmaram que as SEBs são comunidades porque integram famílias, adultos, jovens, numa íntima relação interpessoal na fé. São eclesiais porque se nutrem da palavra de Deus e da Eucaristia, vivendo o compromisso do mandamento do amor de acordo com o ensinamento de Jesus. E são de base por serem constituídas de poucos membros como células da grande comunidade. Sobre a paróquia, Puebla mencionou a missão integral de acompanhar as pessoas e famílias no decorrer de toda a sua existência, na educação e no crescimento da fé. A novidade era conceber a paróquia como centro de coordenação e animação de comunidades, grupos e movimentos. A noção de paróquia incluiu grupos e movimentos, reconhecendo mais a reunião dos fiéis do que o território. A quarta Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, que ocorreu em Santo Domingos, em 1992, abordou a paróquia como família de Deus e destacou sua missão. A paróquia, comunidade, de comunidades e movimentos, acolhe as angústias e esperanças dos homens, anima e orienta a comunhão, a participação e a missão. A novidade foi a compreensão de paróquia como comunidade de comunidades. O documento afirmou que a paróquia não é principalmente uma estrutura, um território, nem um edifício, mas é a família de Deus como uma fraternidade animada pelo Espírito de Unidade. É a própria igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas. Santo Domingo considerou a paróquia uma rede de comunidades e, para superar o desafio de revitalização, sugeriu a setorização da paróquia em pequenas comunidades e a promoção do protagonismo dos leigos, enfatizando a acolhida e o ardor missionário para ir ao encontro daqueles que se afastaram da comunidade. O grande apelo de Aparecida, em 2007, foi a conversão pastoral, que sugere abandonar estruturas obsoletas de pastoral e situações de mera conservação, para assumir a dimensão missionária de renovação paroquial. E os bispos sugerem que as paróquias se transformem cada vez mais em comunidade de comunidades, capazes de se articular de tal modo que seus membros vivam em comunhão como autênticos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Para Aparecida, as paróquias são células vivas da igreja e o lugar privilegiado no qual a maioria dos fiéis têm uma experiência concreta de Cristo e da comunhão. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.